Item 19, processo 48.500.828.2010.33. Recurso administrativo interposto pela Eletra Elétrica Médio Norte Limitada em face do despacho 4.393 de 2013 da SGH que transfira para condição de inativo o registro para a elaboração do projeto básico da PCH Salto do Sapo-Parisis, situado no Rio do Sapo, sub-bacia 66, no estado do Mato Grosso. Diretor e relator, Dr. Reivio Barros. Em 25 de janeiro de 2010, a Médio Norte protocolou pedido de registro para a realização do projeto básico da PCH Salto do Sapo-Parisis. Em 12 de julho de 2010, a SGH, através do despacho 1974-2010, efetivou como ativo o registro para a realização dos estudos de projeto básico da referida PCH pela Médio Norte. Foi estabelecido como prazo final para a entrega dos estudos o dia 9 de setembro de 2011. A interessada apresentou carta-fiança com vencimento em 11 de janeiro de 2012. Em 19 de julho de 2011, a Médio Norte, através da carta SSP-PB-001 de 2011, apresentou justificativa para a solicitação de mudança dos níveis de água estabelecidos no inventário. Em resposta, a SGH, através do ofício 3020, de 23 de agosto de 2011, informou que otimizações que não interferissem na prestação de quedas poderiam ser realizadas na etapa de projeto básico, sem a prévia anuência da ANEL. Em 22 de agosto de 2011, a Médio Norte, através da carta 02-2011, solicitou provocação de 180 dias do prazo para a entrega do projeto básico em questão. Em 15 de setembro de 2011, a SGH, através do despacho 3728-2011, negou o pedido de prorrogação de prazo e transferiu para a condição de inativo o registro. Tal fato foi comunicado ao agente por meio do ofício nº 3279-2011, 16 de setembro de 2011. Em 24 de agosto de outubro de 2011, a Médio Norte, através da carta sem número, interpôs recurso administrativo contra a decisão do referido do despacho. Em 14 de dezembro de 2011, a SGH, através do despacho 3728, manteve a decisão proferida e encaminhou os autos para a liberação da diretoria. Em 17 de janeiro de 2011, a Médio Norte, através da carta 011-2012, apresentou renovação da pólice do seguro garantia com vigência até 2 de janeiro de 2014. Em 24 de janeiro de 2012, a diretoria, através do despacho 214-2012, prorrogou o prazo para a apresentação do projeto básico da PCH Salto do Sapos-Parecis para 7 de março de 2012, bem como exigiu a reapresentação ou renovação da garantia de registro. Nesse sentido, a Médio Norte informou já ter apresentado à carta 012-2012 a renovação requerida. Em 6 de março de 2012, a Médio Norte protocolou o projeto básico para fim de aceite técnico, o que foi obtido nos termos do despacho SGH 1809. Em 26 de 12, a SGH, através do despacho 4.393, transferiu para a condição de inativo o registro para a realização do projeto básico da PCH Salto do Sapos-Parecis, em virtude do descumprimento do parágrafo 3º do artigo 7º da resolução 343 de 2008, o qual transcrevo a seguir. A Médio Norte foi informada da decisão pelo ofício 2653-2013, de 26 de dezembro de 2013, e o segurador Banco Mafra S.A. foi avisado da ocorrência de sinistro, conforme o disposto no ofício 2654-2013, de 26 de dezembro de 2013. Em 15 de janeiro de 2014, a Médio Norte protocolou o recurso administrativo contra o despacho SGH. Nos dias 17 de janeiro de 2014 e 20 de janeiro de 2014, foram protocoladas complementações ao recurso interposto. Nos documentos anexados, a primeira carta consta a prorrogação da garantia que fora renovada até 29 de dezembro de 2014. Em 15 de janeiro de 2014, o Banco Mafra protocolou carta informando que a garantia da Médio Norte havia sido renovada na data de vencimento para 02 de janeiro de 2014 e teria vigência até 29 de dezembro de 2014. Cópia da mesma foi anexada pela Médio Norte em sua correspondência 17 de janeiro de 2014. Em 16 de maio de 2014, a SGH solicitou os autos para o sorteio do diretor Renato. Em 26 de maio, fui sorteado para analisar o processo e, em 28 de maio, a minha assessoria, através do memorando 279, encaminhou o processo para que a SGH analise os argumentos apresentados no recurso. O que foi respondido em 17 de julho, por meio da nota técnica 363-2014, é o relatório. A sustentação oral será feita pelo Dr. Yuri Almeida Belchior Ortiz, representante da Infraelétrica Médio Norte Limitada. Bom dia, cumprimento a diretoria, na pessoa do diretor-geral, Dr. Romeu. Anote-se inicialmente a questão da tempestividade. Houve alguns problemas, mas o despacho que cientifica da transferência da condição de nativo, o pedido é isso do projeto básico da PCH Saldo Percis, é o despacho SGH 20053 de 13. Esse despacho foi recebido no dia 6, portanto, o prazo seria dia 15 de janeiro, quarta-feira, 10 dias após o prazo recursal. Então, portanto, seria tempestivo. Todavia, o outro despacho que a recorrente recebeu, o 2654, ele foi recebido numa data pelo carteiro, ele mesmo assinou como se tivesse recebido o próprio carteiro, isso foi objeto de ocorrência, de polícia de ocorrência, está para apreciação da autoridade policial, por isso colocamos aqui que não houve a intimação desse ato, somente o ofício é recebido na data de 6 de outubro de 2013, portanto, seria a data para a contagem do prazo da tempestividade. Quanto aos fatos, senhores diretores, isto é observar aqui que em nenhum momento a ANEL ficou descoberta da questão do seguro. Houve a renovação prontamente ao seu vencimento, e essa é a praxe dos mercados de seguros. E por isso que não há o que se falar na execução da garantia, não houve prejuízo para a administração pública. De forma aqui bastante sucinta, isto é salientar aqui o voto do nobre diretor aqui, sobre esta questão, já foi decidida aqui pela Procuradoria, nos autos de processo 48.500, 24.84.2010, dígito 05, dígito 7,9 de 12, aonde o diretor Romeu assim destaca. Por outro lado, a não renovação da garantia de registro no prazo determinado não deve implicar na renovação automática do registro. De forma paralela, a execução da garantia deveria ser concedida ao agente, na execução da garantia, deveria ser concedida ao agente a oportunidade para a sua renovação, assim, sob pena de revogação do registro. Nesse sentido, conforme observou a PGE, o interesse público é mais plenamente atingido com a manutenção e eventual renovação da garantia de registro até o momento em que não for mais necessária. Não é de interesse público a inativação de um registro após a apresentação pelo interessado do projeto básico, devidamente aceito, possuo passivo de aprovação, pelo mero termo final da garantia de registro, sem abertura de oportunidade ao interessado para a sua renovação. Além disso, a PGE observou que deve ser observado o direito do agente à ampla defesa e o contraditório, o que não ocorreu no presente caso. Nesse sentido, a inativação deve ocorrer apenas após a intimação do agente para que se manifeste. A PGE concluiu assim que, mesmo que a intimação concluiu assim, mesmo que a posição seja a de que o agente deva diligenciar pela manutenção de sua garantia de registro, merece reforma à inativação do registro. Além de concordar com essa posição da PGE, cabe destacar que o objetivo principal que se busca no processo a elaboração de estudos de qualidade e no prazo determinado. Assim, a garantia de registro revela-se uma obrigação acessória. A falha no documento da obrigação secundária não deve impedir que se concretize o objetivo principal almejado. Dessa forma, deveria ter sido oportunizado ao agente a recomposição de sua garantia de registro. No presente caso, entretanto, verifico que o agente já providenciou a renovação de sua garantia. Então, veja, novos diretores, foi o agente prontamente tomou conhecimento, ele renovou a garantia e em nenhum momento houve prejuízo ou descobertura dessa garantia, dessa pólice de seguro. E insta salientar, que é praxe das seguradoras, que não é possível ter dois seguros vigentes ao mesmo tempo. Então, é necessário o termo da vigência para a renovação da mesma, o que foi, o que ocorreu no presente caso. Insta salientar também a questão que esse prazo, ele não é um prazo perempitório, é um prazo dilatório. Então, não é um prazo que simplesmente pelo seu descumprimento haveria imposição de penalidade de revogação. Nós não podemos ler como finalidade da norma, simplesmente qualquer descumprimento da norma da resolução 343-2008 ensejaria a execução da garantia. A finalidade é justamente a apresentação do projeto básico. A finalidade é que o agente invista nesse potencial gerador, que ele não simplesmente fique tomando esse potencial como uma reserva de mercado, mas que ele potencialmente cumpra as determinações de prazo para a entrega do projeto básico, a apresentação de informações, complementações, para que seja, assim, cumprida um interesse público no presente caso. Diante das razões, ora consignadas, e da jurisprudência já pacificada aqui nesta agência, nós pedimos a erogação do despacho SGH 4393 e 26 de dezembro de 2013, com a consequente restauração da validade dos despachos 1,974 de 9 de julho de 10 e despacho 1,899 de 4 de junho de 2012, transferindo para a condição de ativo o registro para a realização do projeto básico da PSH Salto do Sapo Pericis. Muito obrigado. Procuradoria. A decisão recorrida transferiu para a condição inativa o registro para a realização do projeto básico da PSH Salto do Sapo Pericis, devido à não renovação da garantia de registro no prazo previsto pela resolução 343-2008. A Procuradoria ressalta que a diretoria da ANEL tem diversos precedentes no sentido de que a não renovação da garantia de registro no prazo determinado não deve implicar na revogação automática do registro. No caso dos autos, ao que parece, o interessado conseguiu renovar a garantia até dezembro de 2014, de modo que o registro merece ser restabelecido seguindo a orientação dos precedentes do colegiado. Trata-se de recurso administrativo interposto pela empresa Médio Norte contra o despacho número 4.393-26, de dezembro de 2013, que transferiu para a condição de inativo o registro para a realização do projeto básico da PCH Salto do Sapo parecísse, devido ao não atendimento ao disposto no parágrafo 3º do artigo 7º da resolução normativa 343, de 9 de dezembro de 2008. A SGH fez análise da admissibilidade do recurso e concluiu pela sua tempestividade. Em relação ao mérito, esclareceu que o seu posicionamento está baseado no disposto do artigo 7º da resolução número 343, de 2008. Segundo a SGH, a citada resolução estabelece a necessidade de que a garantia de registro permaneça válida até o adimplemento das condições à eventual devolução, que foi o caso, ou troca de garantia. Por outro lado, a SGH reconhece que a diretoria da ANEL, em diversas oportunidades, manifestou sua posição acerca do tema. O posicionamento da diretoria é de que a garantia de registro é uma obrigação acessória, cuja falha no cumprimento não deve impedir que se concretize o objetivo principal almejado, qual seja, a elaboração de estudos de qualidade no prazo determinado. Conforme as deliberações da diretoria, verifica-se que não atende ao interesse público a inativação de um registro após a apresentação pelo interessado do projeto básico devidamente aceito, passível de aprovação devido ao termo final da garantia de registro, sem a abertura de oportunidade ao interessado para sua renovação. Desse modo, tendo em vista as recentes elaborações da diretoria e com o intuito de preservar os princípios da eficiência da serenidade processual, a SGH recomendou o deferimento do pleito apresentado pela Médio Norte com seu registro sendo devolvido à condição de ativo. Diante do exposto do que consta no processo nº 48.500.000.828.2010.33, voto por conhecer e no mérito da aprovimento ao recurso administrativo interposto pela Hidroelétrica Médio Norte Limitada, revogar o despacho 4.393.2013, emitido pela SGH, que transferiu para a condição de inativo o registro com a elaboração do projeto básico da pequena central de elétrica Salto do Sapo Parecige, situada no Rio do Sapo, Subbacia 66 do estado de Mato Grosso, é o voto. Em discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Procâmico de Turí decidiu por conhecer e no mérito da aprovimento ao recurso administrativo interposto pela Hidroelétrica Médio Norte Limitada e revogar no despacho 4.393.2013, emitido pela SGH, que transferiu para a condição de inativo o registro para a elaboração do projeto básico da pequena central hidrelétrica PCH Salto do Sapo Parecige, situada no Rio do Sapo, Subbacia 66 no estado do Mato Grosso. Faça o voto.